Durante toda a última semana, a empresa Avenorte, um dos maiores abatedores de frangos do país, realizou a sua semana de prevenção ao câncer de mama e também colo de útero. Uma campanha que teve total apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cianorte e foi destinada às colaboradoras da empresa. Enfermeiras da empresa, da Secretaria Municipal de Saúde e também algumas estagiárias do curso de enfermagem se revezaram para atender a todas as mulheres que optaram por fazer os exames necessários. Hoje a empresa conta com quase 500 colaboradoras e mais de 50% aderiu à campanha, que foi totalmente gratuita e feita em horário de trabalho. Como disse a diretora do RH da empresa, existe um total apoio dos diretores em relação às campanhas de saúde feitas dentro da Avenorte. Aliás, são várias por ano e atingem homens e mulheres. Hoje a empresa conta com duas enfermeiras que ficam 24 horas por dia dentro da empresa. Além de cuidar da saúde do trabalho, também desenvolvem este tipo de campanha preventiva. Foi mesmo muito proveitoso. Afinal de contas, muitas destas mulheres trabalham durante todo o dia e não têm tempo disponível para ir ao médico, mesmo que para fazer exames rotineiros, como o preventivo e o toque das mamas. Ação simples que salvam vidas. Portanto, se elas não podem ir até o posto, até o hospital, a medicina vem até elas. É assim a empresa Avenorte, proporcionando muito mais qualidade de vida para os seus colaboradores.